E de seguida vamos começar a nossa atuação e vamos até uma região heterofolclórica do Val do Cora e vamos trazer, para vos apresentar a vocês todos, a Cana Verde de Cora. E de seguida vamos começar a nossa atuação e vamos começar a nossa atuação. E de seguida vamos começar a nossa atuação e vamos começar a nossa atuação. E de seguida 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 vamos começar a nossa atuação. Muito obrigado pelas vossas palmas.